Olá, tudo bem? Em Jeremias capítulo 31, verso 31, diz Eis aí, vem dias, diz o Senhor, em que farei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Este é o verso principal da lição que nós vamos conversar agora. Então, para você que já estudou, mas quer um pouco mais de informações, ou para você que ainda não estudou, mas não quer deixar de participar da classe da Escola Sabatina, se inscreva no nosso canal, ative as notificações e vem Estúdio Comida. O tema específico dessa semana foi a nova aliança. Quem não gosta de novidades, não é mesmo? De algo novo. Muitas empresas têm aproveitado esse nosso desejo pelo novo para vender os mesmos produtos colocando apenas uma nova embalagem e escrito novo. Poderíamos dizer, de novo, apenas o nome. Na verdade, de novo, apenas o novo. Bom, com essa ideia em mente, nós podemos entender melhor o conteúdo da lição dessa semana, sabia? Então, olha, fica comigo aqui até o final e nós vamos entender isso, porque no domingo nós já temos certeza que esta nova aliança não ocorreria no período do profeta Jeremias, pois o anúncio é que essa nova aliança ocorreria no futuro. Mas qual a diferença entre a antiga aliança e a nova aliança? Bem, na verdade, quando o profeta afirma ser nova, não quer dizer que seja outra, com outros requisitos, mas podemos entender como a renovação da antiga que os vassalos, aqui referência ao povo de Israel, haviam quebrado. O contexto do livro de Jeremias é o cativeiro babilônico, que, analisado à luz da aliança de Deus com o seu povo, era um castigo por terem quebrado os combinados que Deus apresentou quando fez esta aliança com eles. Sendo assim, meu querido amigo, minha querida amiga, não imaginemos uma nova aliança no sentido de outra, mas sim uma nova aliança no sentido de renovação, uma aliança renovada. A mesma aliança de graça e misericórdia, mas agora renovada pelo Deus que é puro amor, que é pura justiça. Sendo assim, esta nova aliança não anula os requisitos apresentados no Sinai. E aqui é uma referência direta que faço aos Dez Mandamentos. Mas sim uma renovação do relacionamento que estava sendo rompido pela desobediência aos requisitos que Deus colocou para este povo. Bom, na segunda-feira, pelo menos para mim, temos um tema maravilhoso. Um Deus que quer renovar seu povo. Tanto no livro do profeta Jeremias, como no relato com o Reino do Norte, no livro do profeta Oséias, podemos perceber que Deus ilustra o seu relacionamento com o seu povo como um relacionamento de um casal, marido e mulher. Israel foi infiel e não apenas uma vez, mas por muitos anos, até que Deus, para salvá-los, precisou dispersá-los, espalhá-los. Isso foi uma ação que não trouxe alegria ao coração de Deus, mas foi necessária para que Ele não os destruísse, não destruísse esse povo rebelde. E o oficial de justiça que causou essa ação foi o reino da Síria, em 722 a.C., quando toma o Reino do Norte e os espalha entre as nações que eles haviam conquistado. Deus ainda tem mais 120 anos de paciência com o Reino do Sul, mas em 605 a.C., Deus usa a Babilônia para poder dar uma lição à esposa infiel, que é Judá. Meu querido amigo, minha querida amiga, perceba que tudo o que Deus tem feito é para atrair a nossa atenção por conta da nossa infidelidade a Ele. Deus não tem prazer na nossa dor, mas quer que sintamos a dor que causamos nele quando quebramos a aliança que Ele fez conosco. Perceba também que Ele, o nosso Deus, mesmo por saber da nossa impossibilidade de sermos totalmente fiéis, Ele mesmo promete nos dar um novo coração, uma nova mente. Ele mesmo é quem causará em nós essa transformação. é a obra dEle. A nossa é permitir e aceitar. Se você reconhece que é incapaz de fazer a vontade de Deus, diga a Ele isso e tenha fé que Ele lhe fará forte e te fará vitorioso e vitoriosa contra o mal. Na terça-feira, a aliança de Deus, ali é mostrado que a aliança de Deus é inclusiva e não exclusiva. Ele não contempla apenas umas ou outras pessoas, mas todos que quiserem fazer parte dessa aliança. Era assim no passado e continua sendo assim no presente. Os requisitos são os mesmos. A maior e grande diferença é que para nós hoje parece estar um pouco mais fácil para manter essa aliança com Deus. Pois hoje, não é mais necessário oferecer um sacrifício animal. pois o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo já foi oferecido uma vez por todas por nós. Outro ponto importante é que Deus promete escrever os requisitos da aliança em nosso coração, em nossa mente. O que Jesus Cristo ensinou fica latente na mente de todos os que ouvem e entregam sua vida a Ele. O Espírito Santo é este escriba celestial que registra a vontade de Deus na mente e no coração do seu povo. Na quarta-feira temos uma boa explicação do porquê não é mais necessário os sacrifícios de animais hoje. O sacrifício animal era uma forma ilustrativa, didática, de Deus nos ensinar qual era o custo do pecado e qual o preço que Ele pagaria para nos salvar deste mal. e nos salvar da morte. O livro de Hebreus nos afirma que o sangue de bodes e touros não podem remir pecados. Sendo assim, Ele apontava para algo maior, algo superior. Me entristece quando percebo pessoas mais indignadas com o sofrimento causado nos animais do que no sofrimento que Cristo passou por nós. Se realmente nos importássemos com o sofrimento dos animais que eram oferecidos como sacrifício, deveríamos evitar ao máximo pecarmos. Deveríamos ser mais fortes na nossa decisão de sermos fiéis. Mesmo sendo isso inevitável. Apenas o sangue de Jesus Cristo pode nos lavar dos nossos pecados. apenas seu sangue é suficiente. E hoje é por este sangue, por este sangue que foi derramado que podemos nos agarrar a esta nova aliança. Nova porque Jesus é o penhor para a nossa salvação, para mim e a sua. Ele é nossa garantia. Não precisamos temer, apenas confiar. Já na quinta-feira, quando Jesus Cristo encarnou e se tornou um conosco, mesmo não sendo um de nós, Ele se tornou o nosso intercessor, nosso sumo sacerdote que nos representa diante de Deus Pai e dos santos anjos celestiais. Por ter a nossa natureza, Ele sabe o que sentimos e o que passamos. Ele pode nos representar completamente e interceder por você e por mim. Sabe, meu amigo e minha amiga, Jesus Cristo é o nosso criador, o nosso resgatador e o nosso salvador. Ele pode transformar nossa vida por completo e é apenas por meio dEle que alcançaremos a vida eterna. Se apegue com Jesus e permita que Ele transforme a sua vida. Sabe por quê? Porque o meu desejo é que Deus te abençoe e que o estudo da lição da Escola Sabatina seja uma forma de ouvirmos a voz de Deus para que Ele nos aceite e nos cure das nossas enfermidades físicas e espirituais. eu quero orar com você. Posso? Então fecha os seus olhos e vamos orar. Grande Deus, nosso Pai amado e bondoso, toda honra, toda glória e todo louvor ao Teu nome. Ilumina, Senhor, a nossa mente, o nosso coração e ajuda-nos a entender, Senhor, que Tu, ó Pai, Tu, Senhor Jesus, intercede por nós junto ao Pai. Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, aceita o nosso pedido de perdão e renova a nossa mente e coração. Em nome de Jesus. Amém. Não se esqueça de nos seguir nas redes sociais, de se inscrever no canal aqui da Igreja do Naspe. E o nosso próximo encontro é semana que vem. Até lá. Legenda por Sônia Ruberti